Cansada de não saber o que fazer com os potões? Vem pra cá que tem três ideias legais. Se inscreve no canal se você quiser ter mais dicas, compartilha e ativa o sininho. Beijo! Oi gente, quem fala é a Martinha e a nossa primeira dica eu vou utilizar esse potão aqui, ó. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E essa foi a nossa primeira dica super futurista metálica. Se você gostou, então deixa um like aqui. Olha lá, bora agora pra nossa próxima ideia. E a próxima ideia é esse potinho aqui, que também tá super bacana. Olha só que diferente que ficou essa ideia aqui, pra você botar aquela super plantinha. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. E olha aí o nosso vasinho, como é que ficou o vasinho super borboleta. Eu gostei muito pra você colocar aquelas escovas, aqueles pincéis que ficam jogados aí. Gostei. Você gostou também? Então, compartilha essa dica, se inscreve no canal para ter muito mais e deixa aquele like. Não esquece de fazer um comentário. Beijo, até o próximo. Tchau.